3, 2, 1 Trouxe vida a todos nós Teu completo acesso ao coração do Pai Jesus sempre precisado Trouxe vida a todos nós Teu completo acesso ao coração do Pai Pois um dia tua morte prosseguirá todos nós Teu completo acesso ao coração do Pai O Pai que separava já não separa mais E a luz agora apagada Agora brilha cada dia brilha mais Só pra te adorar E manter teu nome Cante E te dar o louvor que é devido Jesus Estamos nós Aqui Agora sim Jesus Jesus Em tua presença Unimos-nos aqui Contentamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O Pai que separava já não separa mais A luz da luz agora A luz agora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar Fazer teu nome Grande E te dar o louvor que é devido E te dar o louvor que é devido E te dar o louvor que é devido Estamos nós Estamos nós aqui E te dar o louvor que é devido 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 E te dar o louvor Office Frete tu É melhor A luz que é devido A luz que odora Apagada Agora brilha e cada dia brilha mais E te dar o calor Ah Você vai se fazer A tim besonders Cante Se te dar um bom força é devido Estamos só aqui Só pra te adorar, vamos, só pra te adorar, cante vocês Só pra te adorar Fazer teu nome Cante E te dar um bom força é devido Estamos nós aqui Só pra te adorar, Senhor Só pra te adorar Só pra te adorar E fazer teu nome Grande E te dar O louvor Que é devido Estamos nós Estamos nós Aqui Estamos nós Nós estamos aqui pra adorar o Senhor, amém? Quem está aqui pra adorar o Senhor nessa noite? Amém? Acho que nós podemos falar um pouquinho mais alto Senhor, nós estamos aqui pra te adorar Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração juntos? Senhor Jesus Senhor Jesus Escuta o meu clamor nessa noite Escuta o meu clamor nessa noite Senhor, o meu louvor é pra ti Senhor, o meu louvor é pra ti Senhor, a minha vida é pra ti Senhor, a minha vida é pra ti Senhor, eu nasci Senhor, eu nasci Pra viver lá no alto Senhor, eu quero ser transportado para o alto Senhor, eu quero ser transportado para o alto Senhor, por isso fala comigo mais uma vez Através de cada hino Através da mensagem De cada vida Senhor eu quero te ver Senhor eu quero te ver Não me deixe sair daqui sem te ver Não me deixe sair daqui sem te ver Oh Senhor Jesus Oh Senhor Jesus Tu és o meu Deus Por isso recebe a minha adoração Por isso receba a minha adoração Aleluia 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 E perder a presença do seu Deus Mesmo assim tinha um plano para descartar O homem que tu Tanto amaste E dizer que cumprirá teu corpo original Oh 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 E por isso toda a honra e toda a glória Tu deixaste E abandonaste Por isso tenho uma chance hoje a te fazer Eu não pararei Já pensarei Em desistir Porque por toda a minha vida Sem nenhum dia Tu desistiu de mim Se quando souber eu subirei E para trás Eu olharei Quando eu sei que mais a frente Tu esperas por mim Irmãos Irmãos Cantem 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 O que eu subirei O homem que tu criaste Mais forte O homem que tu tentou amar-te Fim de ver se superar, mas o índice está E com o risco da oitão da glória Se me deixasse, agora nasci Por isso tenho mais chance hoje a minha vez Eu não pararei, jamais pensarei em desistir Porque por toda minha vida, sem nenhum dia Tu desistir de mim Se eu sou perto, eu subirei E na próxima olharei Pois é sempre mais a frente, tu esperas por mim Eu não pararei, jamais pensarei em desistir Porque por toda minha vida, sem nenhum dia Desistirás de mim Se montes houver, eu subirei E para trás não olharei Pois eu sei que mais a frente, tu esperas por mim Eu não pararei, jamais pensarei em desistir Eu não pararei, jamais pensarei em desistir Porque por toda minha vida, sem nenhum dia Desistirás de mim Se montes houver, eu subirei E para trás não olharei Pois eu sei que mais a frente, tu esperas por mim Quem gostou, dá um amém bem forte Aleluia Irmãos, estamos na presença do Senhor, amém? Isso não significa que a nossa vida vai ser um mar de rosas Não significa que nós não teremos dificuldades A verdade é que nós teremos muitos desafios Muitas barreiras Na nossa frente, na nossa carreira, na nossa vida Mas o Senhor Mesmo você num ar agitado Mesmo você em prisão Ele continua andando do seu lado E Ele continua cuidando de você É por isso que nós não precisamos ter ansiedade Não precisamos nos preocupar Porque há um Deus soberano Que cuida de todos nós As próximas canções falam sobre isso Descansar no Senhor No meio da dificuldade Cante Ó que descanso Nós temos em Deus E que consolo No Espírito teu Mesmo em face da morte Moraz Sua presença Conforto nos traz O rico Deus Com seu valor Nosso suprirá Nosso suprirá Seja o que for Seja o que for O ego Ardamos O Senhor é o portar E todo pranto Se enxugará A meia-noite Na escura prisão Paulo e Silas Entou a canção Já aprendi a contente viver A alegria também ao sofrer Tudo podemos Daquele que é Deus Que com o amor Fortalece o seu Seja o que está O Espírito dará Cristo assim Vamos Manifigar Cante O rico Deus O rico Deus Nosso suprirá Seja o que for O aguardamos Seja o que for O valor Seja o que for O aguardamos Em glória Ao voltar O rico Deus Com seu valor Mais forte O aguardamos Em glória Ao voltar O rico Deus Ele nos suprirá E todo pranto Sim, ele enxugará Mesmo que você Viva em um mar De lágrimas Você pode andar Ainda sobre essas águas Confiando Na mão do Senhor E ouvindo a voz Que o Senhor Está te chamando Mesmo que hajam Prantos Mesmo Que sejam Ventos contrários Eu posso confiar Na palavra do Senhor Porque a palavra Do Senhor É o que nos salva É a palavra Do Senhor Que nos guia É a palavra Do Senhor Que nos sustenta Independente Do solo Que a gente Está pisando A estabilidade Da nossa postura Depende da palavra Do Senhor E depende Da nossa Decisão De seguir A palavra Do Senhor Hoje Você pode Decidir Seguir E ouvir O chamado Do Senhor Na sua vida Amém? Eu queria ouvir Um amém Agora que eu ouvi Um eu quero ouvir Dois Eu quero ouvir Outro amém E é com esse Sentimento De seguir E de obedecer E de ouvir A gente vai cantar Uma voz Sobre uma tal voz Maravilhosa voz Que nos chama Que nos chama Para fazer coisas Impossíveis Aos nossos olhos Mas que são Completamente possíveis Quando confiamos Em Deus Abre o seu coração Para cantar Para o Senhor Abre o seu coração A morte me chama Sobre as almas Os teus meus pés Abre o seu coração Abre o seu coração E ali te encontro E ao teu nome Me clamarei Me clamarei E além das ondas Sobre o seu coração Se o amor Se o amor Se o amor nascer Somente Te descansarei Pois eu sou Tu és meu Tu és meu Tua graça 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 E além das ondas Tua graça Tua graça E tu és meu Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça Sobre as almas Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça Guia-me, Senhor Para eu confiar Nessa palavra Para eu confiar No Teu chamamento Me leva, Senhor Aonde o Senhor Quer me levar Para fazer o que o Senhor Quer que eu faça Guia-me, Senhor Leva-me, Senhor Conduza-me, Senhor E ao Teu nome Ao Teu nome Clamarei E além das ondas Eu olharei Se o mar crescer Somente em Ti descansarei Mas eu sou o Teu E Tu és meu Pode parecer difícil Deixar escapar Posso orar por você Pode parecer difícil Você entrar na escala De serviço no Bucafé Pode parecer difícil Você se disponibilizar Você se disponibilizar Ou se dispor A servir um jovem Na sua cidade O mar pode parecer O mar pode parecer crescer Para você Durante todas essas coisas Mas no alicerce da voz Do Senhor Isso é fichinha Guia no Senhor Guia no Senhor Para que a gente possa obedecer Para que a gente possa caminhar Na solidez correta Amém 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 Aí em casa Amém Parece que eu ouvi Amém Ainda com esse coração De Estar estável Em instabilidades Ou em situações instáveis Essa é a vida do cristão Estar em meio a águas instáveis Mas a gente sabe Que a gente tem o Senhor Logo aqui conosco Nosso Emmanuel Que em uma voz Que só com uma palavra Ele faz tudo arrefecer No meio do mar agitado Com o vento contrário a soprar Num barco por ondas Tão frágil Tão frágil Eu sinto Que vou naufragar Percebo que a força do vento Me abala e faz-me temer E tudo parece só do vento Sem nada em que apoiar minha fé Mas a tua palavra Eu vou me apegar Por ver seguro Então vou andar Então vou andar Mas você Mas você entrega esse louvor a ele Amém Entrega esse louvor ao Senhor Amém Entrega todo o seu ser ao Senhor Amém Toda a sua confiança ao Senhor Amém Mais uma vez Mais uma vez vocês Percebo que a força do vento Me abala e faz-me temer E tudo parece só do vento Sem nada em que apoiar minha fé Mas a tua palavra Eu vou me apegar Por fé seguro Então vou andar Pois só em ti Senhor Jesus Meu coração pode se acalmar Eu vou me apegar Por fé seguro E tudo parece só do vento Eu vou me apegar E tudo parece só do vento Só em ti Senhor Jesus Meu coração pode se acalmar Com o coração calmo No meio de um mar agitado Permaneça em pé Na sua casa Se não estava Fique em pé Feche os seus olhos Ora ao nosso Senhor Senhor Tira toda a turbulência Ao meu redor agora Eu quero ouvir só Só a tua voz Tira e acalma Todas as coisas Ao meu redor Eu quero ouvir só a ti Mantenha essa oração Até você ouvir A voz do irmão Que vai começar a mensagem Pode orar pelo irmão Ulisses Que ele vai ser O servo de Deus Que vai trazer hoje A voz do Senhor Ao seu ouvido É através dessa mensagem De hoje Que você vai ser Transferido E transferida Vamos nos manter em espírito De oração Amém 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 Amém.